Boa noite, é com todo o prazer que estou-me nesta apresentação do livro do Cristóvão Luciano. Eu vou limitar-me a ler o prefácio que escrevi. A poesia de Cristóvão Luciano corresponde à poética do hedonismo, do sexo, da transgressão, da subversão. De um certo anticlericalismo, como em depilaram-se promessas com cera de Fátima. É uma poética que põe em causa o burguês, as convenções, o atinadinho ou o alinhadinho. A masturbação é o mal menor, sentado na sanita. E logo choveram aranáses pelo cu, a mijar restos de mim. Ciano afronta a moral burguesa, provoca. Não tem pejo em utilizar a palavrão. Nem anjo nem puta, apenas um monte de tripas. Outra vez puta, mamilos. Foda, recusas de puta, não chegam ao céu. É escrita de quem não sabe escrever bonito. De quem não se preocupa com o lirismo. Alguém que fez um aborto à poesia. Ainda que fale da lua, dos astros, de Deus. Ainda que alguns poemas, como detalhes, se aproximem do lirismo. Mas Ciano continua a escrever o lema torto. Todas as manhãs penso atropelar a mulher de chinelos plásticos. A fazer lembrar Michaud. No fundo, há uma crueza, uma rudeza, uma quase crueldade com os personagens. Num cotidiano onde coexiste um certo surrealismo. Há quem desfaça carneiros com os indicadores apontados ao teto. A escrita é visceral. Fala do orgasmo, do espasmo, do caralho murcho. Mas volta a Deus. Um Deus permissivo. O artista bateu com os cornos no céu. Há também o maquinal. O marginal, o corpo, o vício, o estrume. Ao mesmo tempo que se compra o manual para a felicidade. Outra vez a crueza, o desencanto. Espero abutres. E há igualmente ótimos poemas imaginativos. Surrealistas. Como teria sido mais fácil. Agora, escrevo uma frase e apago. Escrevo uma frase e apago. Escrevo uma frase e apago. Um livro a ler. Sempre conceitos. Aplausos. 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 Obrigado.